O Garrotinho tava livre, leve e solto, transitando pelas ruas de Pouso Alegre. Repare que um homem tenta cercar o bicho, que ataca com uma cabeçada. Quem tava rindo logo ficou assustado, pois o boi começou a correr atrás deles. Por sorte, o Garrotinho passou e seguiu o sentido centro, pela calçada, e não pegou ninguém. A princípio, ninguém se feriu. A prefeitura foi acionada e fez a retirada do animal. O dono do bicho ainda não foi localizado.